Galera, hoje é um dia especial, literalmente. Hoje esse cara aqui, o Sérgio, vai aproveitar e pedir a mão da Mariléia em casamento, lá em cima do palco, pra todo mundo ver. Sérgio, como é que vai ser isso, menino? Coração, papitano, muito. Cervoso. E a aliança, cadê? Tá, surpresa, surpresa, hein. Deixa eu ver. Não, a melhor surpresa é o negócio. O cara é apaixonado, hein. Eu sou fã de caras românticas, sabia? Tem que ser romântico, né, pra agradar a pessoa que ama. Eu sou dou sorte com os brutos e sistemáticos. Cada um tem sua cara gêmea. Ela, então, é a mulher da sua vida, né? Exatamente. Boa sorte pra você, vou estar torcendo, tá bom? Obrigado. Se liga. Sérgio quer pedir a namorada dele, Mariléia, em casamento. Como é que vai ser? Porque camisa suada é o forrosão, mas a gente canta umas músicas românticas, as coisas que faz o povo, né? E, graças a Deus, banda camisa suada há 14 anos de estrada. Você vai ver um cara pedindo a namorada em casamento. Você não sente vontade de casar? Rapaz, a gente sente vontade, mas passa rapidinho, viu? Eu quero chamar um cara que ele é muito corajoso, viu? Porque homem dessa vez é que é homem. Homem tem que ter atitude. Oh, Sérgio, chega mais, cara. Eu gosto de ter chorado rindo. Eu gosto de todo o tesouro. Eu gosto de ter atitude. Eu gosto de ter atitude. E a mulher não me apaixonou. Ela não me apaixonou, né? Eu gosto de ter atitude agora. Eu gosto de ter atitude. Eu gosto de ter atitude. Olha lá. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. O tempo é o nosso amor, hoje é um dia muito especial. O casamento de vocês! Tá bom! Muito celebrada! Obrigada! 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 Obrigada!